Música Aparecendo o time do Goiás, a Ilhau Lima fez o levantamento, o toque de cabeça, gol! Gol! Do Goiás! Amaral, número 7, a para de cabeça! Parecia que o Bruno estava decifrando a tensão de sua defesa! Amaral subiu e subiu bonito! Cabeça no chão, para a vibração da torcida do Goiás, no Serra Dourada e em todo o Brasil! É o segundo do Amaral no Campeonato Brasileiro! E aí, Cleberson, acabou perdendo o Amaral, que fez o Goiás, a tira vai à loucura! Tem um chapéu, saiu jogando, trabalhou com o Yarlen, Yarlen na direita, Douglas recebe, é mais de uma revelação, tem só de 18 anos, o menino Douglas, fez o levantamento buscando o Léo Lima, na dividida, Léo Lima batendo esquerda! Gol! Gol! Do Goiás! Léo Lima, número 11! Ele foi para a dividida! Jogadores do Flamengo, reclamam que ele fez falta, você vê aí! A bola que foi, sobrou, ele bateu de esquerda para o fundo da rede! Mais uma vez a dividida! Do Del Lima no Williams! O Wright vai desejar se o lance foi limpo ou não! O chute de esquerda! Jogadores do Flamengo estão inconformados e o Goiás faz 2 a 0, terceiro do Del Lima no Campeonato Brasileiro! E aí, Wright? E aí foi uma tremenda de uma falta, não foi uma falta só, ele empurra e depois ainda mete o cotovelo! E vem cruzamento do Ailton, o Adriano dominou, tentou tirar, caiu e agora ele marcou! Pênalti no Adriano! Adriano, autorizado, bateu! Gol! Gol do Flamengo! Adriano de pênalti, no meio do gol! O Arne saiu, saiu muito, mas escolheu um canto e ficou desconformado! E o Adriano faz o novo gol dele no Campeonato Brasileiro! É artiliano, junto com o Tardelli, com o Valmaiano e com o Gilmar! Vai voltar só em setembro! Olha, bola tocada para o Williams! Sim, Eric! Ah, não, a substituição foi cancelada no momento! Vai lá, vai! Olha o Pet, olha o Pet, que jogada do Pet! Levou para o pé direito, que chance do Pet! Vai ter o gol! 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 Do Flamengo! Petkovic empata o jogo! Lance individual! Driblou o Fernando! Levou para o pé direito! O que fazer? Petkovic, número 43! E vai para comemorar com a enlouquecida, com a magnética torcida rubro-negra aqui no Serra Dourada! O mais lúcido jogador do Flamengo! Gol da volta de Petkovic! Aí o Hernando do lado esquerdo, tentou para o Júlio César, o Lennon acompanhando, Júlio César tentou o cruzamento, estava na volta, no toque do Lennon para o próprio Júlio César, ele faz o levantamento, subiu o Yarley, e aí o Williams tentou parar essa jogada na volta no Douglas, Douglas tocou no Léo Lima, faz a tabelinha, recebe o Léo Lima, tentou a penetração, arrumou para o Zé Carlos e o Lennon acompanhando, gol! 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 Gol do Boiás! E o Yarley vira e bota o Goiás na frente com a bomba de pé direito, recebeu do Léo Lima, e encheu o pé para estupar a rede do Flamengo, oitavo gol do Yarley no campeonato brasileiro, 45 e meio! Gol do Boiás!